Sim, eu prometo que te mando cremar. Ótimo. O que é que tens? Nada. Está tudo bem em casa? Sim, tudo normal. Normal? E a vida foi feita para ser normal? Sabes, nem todos podemos ser aventureiros como tu. Mas tem que ter trabalho, rotinas, tem... Isso é para os outros, Isabel? Tu és especial, filha. Sabes que posso não cumprir a promessa, não sabes? Tu vais estar morta de qualquer forma. Vou. Mas... Se não me cremares, não vais poder ler a carta que te deixei juntamente com o testamento. Carta? Mas tu nunca meias falado nenhuma carta? Carta é essa? Carta é essa? Carta é essa? E a carta? Legenda Adriana Zanotto